Nesse vídeo eu vou responder um comentário que vai ser muito importante para muita gente do canal. É sobre não ter capacidade para aprender, principalmente aprender a programar. Se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se você não é, eu sinceramente sugiro você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O trabalho que a gente está fazendo aqui está ficando muito legal. E é sempre muito bom lembrar todo o suporte que o Pagarb está dando para o canal. Eles estão com vagas abertas e eu coloquei o link na descrição. O primeiro comentário é para a gente começar bem. Ele foi feito pelo Jackson e diz o seguinte Programação é Vida. Espera aí. O primeiro comentário é Vida. Outro comentário legal é o do Del Pierro e ele diz o seguinte Um brasileiro que não é professor de inglês falando o som do TH corretamente. Que lindo! Um segundo doze, vamos ver o que eu falo. E no meio disso tudo a gente vai aprender a se autenticar com o Alph2. Show de bola, Del Pierro. Thank you! Mais um comentário massinha que é o do John e ele diz o seguinte E o penúltimo comentário antes do comentário principal é feito pelo meu xará e ele diz o seguinte E agora a gente vai para o comentário principal e o G LaVelle escreveu um negócio que eu achei muito curioso. Ele diz o seguinte Eu queria saber programar assim, mas parece que eu não consigo aprender. Faz pouquíssimo tempo que eu destravei um negócio na minha cabeça. Um negócio que vai ter um impacto para o resto da minha vida. Eu botei na minha cabeça que eu consigo aprender qualquer coisa, eu só não sei quanto tempo que eu vou precisar. Eu falo isso porque eu já trabalhei e trabalho com pessoas completamente fora do comum e por muito tempo isso me deixava preocupado. E aí dada a velocidade que essas pessoas aprendiam, eu achava que eu não conseguia aprender. De fato, naquela velocidade eu não ia conseguir mesmo. Mas aí hoje eu me pergunto, ok, naquela velocidade não dá mesmo. Mas então em que velocidade dá? Se eles levaram dois dias, eu preciso de quanto? Uma semana? Um mês? Tanto faz. De uma forma abstrata, você está deixando o tempo constante e deixando o variável conseguir ou não. Tá errado. Inverte. Deixa constante que sim, você consegue e deixa variável o quanto tempo isso vai levar. Você não tem noção do peso que sai das costas. Confia em mim. Fica tentando dia após dia e dá o tempo necessário para o seu cérebro reorganizar a química ali dentro. Isso leva tempo mesmo, não tem o que fazer. E assim como você foi impactado por essa mensagem, eu tenho certeza absoluta que um colega seu também precisa ser. Então pega o link desse vídeo e envia para ele. A única forma de eu conseguir continuar trazendo conteúdo assim, é vocês me ajudarem a fazer esse canal crescer. Ah, e uma última coisa. Programação é vida. Agora pega o link desse vídeo e envia para o seu colega. Valeu! E aí E aí Tchau.